Com dois anos de idade, nós já observamos a criança começar a ter uma seletividade independente da maneira como ela se alimentou nos dois primeiros anos de vida. Porque já é uma criança que tem mais autonomia, já consegue buscar o alimento por conta própria e ela também já observa bem a alimentação dos adultos ou do restante da família. A criança vai comer aquilo que a família come e não aquilo que a mãe ou o pai ou o cuidador queiram que ela coma. Então, se vocês querem que a criança se alimente bem, deem um exemplo. Se alimentem bem também. Quando nós observamos uma criança que está com um ano de idade e está seletiva, normalmente isso já é uma consequência do contexto familiar. da oferta do plano B, do plano C, dos alimentos alternativos, de fórmula ou mesmo da amamentação. E a criança foi entendendo que ela, quando recusa um alimento, vem outras ofertas. Então, tenham muito cuidado com isso, que são aquelas cascas de banana. São aqueles momentos em que nós nos atrapalhamos, criamos um problema para a criança e para a família também.